Acordei de madrugada Nossa cama tão vazia Ter você perto de mim Era o que eu mais queria Madrugada fria Meu corpo gelado Sem o seu calor Meu coração está pedindo abrigo Vem me dar amor Solidão A noite está me enlouquecendo Quando fecho os olhos Parece que estou te vendo Fico sonhando Relembrando Os momentos mais felizes Que eu passei A seu lado Já não sei mais o que faço Pra você voltar Viver longe de você Amor não dá Viver longe de você Amor não dá Madrugada fria Vem me dar amor Solidão A noite está me enlouquecendo Quando fecho os olhos Parece que estou te vendo Fico sonhando Relembrando Os momentos mais felizes Os momentos mais felizes E eu passei A seu lado Já não sei mais o que faço Pra você voltar Viver longe de você Amor não dá Madrugada fria Tchau, tchau